Saudade Linda dourada O sol que nasce Vem me contar Que nos teus olhos Iluminam Tuas pérolas A rolar Se você Não me esqueceu Sei que também Vou lembrar O abraço Que te dei Meu bem Num momento De voltar Saudade É a lembrança Do amor Que um dia deixei ali Saudade É a nostalgia Do Japão Que eu nunca esqueci Que me deixei Que me deixei Que me deixei Que teus Em um Seu É um De voltar Saudade é a nostalgia do Japão que eu nunca esqueci Saudade é a nostalgia do Japão que eu nunca esqueci